Eu vou mostrar a base mais secreta de todas Se você olha pra essa montanha, você nunca vai imaginar que aqui tem uma entrada camuflada de neve fofa E opa, 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 cuidado aí, se você for muito rápido, vai cair no buraco Além de 100% secreta, ela é 100% segura Passando por isso, pode parecer uma piscina comum Mas nesses quadros tem a chave para a próxima passagem Se eu girar isso daqui... Aí, beleza, agora é só descer Ih, ferrou, uma barreira de lava, e agora o que eu faço? É simples, aqui no cantinho tem uma Chucky Box E se eu apertar ela... Aê, foi! E agora é a última e mais difícil de se encontrar Apenas você que fazer essa passagem secreta vai saber dela Já que se eu clicar com um balde de água bem aqui nesse local específico A porta se abre e eu chego no meu esconderijo Se você quiser saber como faz essas passagens, o vídeo completo está aqui na descrição